Atenção, hein? A empresa Sul Pará Caminhões e Máquinas do Grupo Revemar está contratando contabilistas sexo feminino. Essa senhora tem que ter aí, essa jovem, essa senhora, deve ter o curso superior completo, deve ter aí experiência na função, viu? E além dessa vaga, tem outra vaga para auxiliar contábil, que preferencialmente esteja cursando contabilidade e que tenha no mínimo um ano de experiência na função. É uma auxiliar na área contábil. A empresa oferece ainda três vagas para portadores de necessidades especiais, valendo aí para ambos os sexos. No caso aí da pessoa que vai ocupar vagas de contabilidade, a vaga é exclusiva para mulheres. Auxiliar contábil, preferencialmente esteja cursando contabilidade, que tenha no mínimo um ano de experiência na função. E essas três vagas para deficientes, para pessoas que sejam portadores de necessidades especiais. Os currículos poderão ser levados até a empresa, aí na BR222, aqui na Nova Marabá, ou através do e-mail, atenção, o e-mail está na tela, vendas.sulpará.revemar.com.br. Mas eu repito que você pode levar também os seus currículos lá mesmo na empresa e procurar o departamento de RH, recursos humanos da Sul Pará Caminhões e Máquinas, empresa do grupo Revemar. E aí e aí E aí